Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, Rio de Janeiro tem axé Axé, axé, foi a Mesa tem axé Axé, axé, foi a Bahia tem axé Axé, axé, foi a Cueira tem axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé Axé, axé, foi aqui que eu peguei meu axé O Cé, a Cé, oi a pesoura tem axé O Cé, a Cé, oi mais amigas sem axé O Cé, a Cé O Cé, oi mais amigas sem axé 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 Amém. 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 Amém.